Como jogar na Loto Fácil? Na Loto Fácil você escolhe 15 números. Marque os 15 números de sua preferência, que você acha que vai ser sorteado. Marque os 15 números de sua preferência. Marque os 15 números, assinale quantos números você está marcando neste jogo. Aí marca no 15. Está jogando com 15 números. Dá para jogar com 16 números também, com mais. Mas a aposta é mais cara. Se jogar com 16 números, a aposta vai custar 40 reais. É bem mais cara a aposta. Quanto mais números jogar, mais cara a aposta. Essa é a aposta simples. De 15 números. Custa 2,50. Aí a surpresinha. O sistema escolhe os números para você. Se você marcar aqui uma surpresinha. Aí o sistema vai escolher os números para você. Fez um jogo aqui, ó. De 2,50. E marcou mais uma surpresinha. O jogo vai custar 5 reais. O jogo. Você marcou. E mais uma surpresinha. Dá 5 reais. Pode fazer até 3 jogos aqui, ó. Aqui e aqui. E pode marcar até 7 surpresinhas. Dá para fazer 10 jogos num bilhete só. Aí a teimosinha. Teimosinha é quando você quer participar de mais concursos. Com o mesmo número. Com o mesmo jogo. Aí marca aqui 3 teimosinhas. Aí daria 2,50 do jogo que você marcou. Mais uma surpresinha. Mais 2,50. Daria 5 reais. Mais 3 teimosinhas. Seria 5 reais vezes 3 concursos. Que daria 15 reais. Bolão. Bolão é quando você quer participar. Do jogo com os amigos. Quer jogar com mais números. Só que daí a aposta fica mais cara. Aí divide. Os jogos. Faz o mesmo jogo. Só que divide em vários bilhetes. Aí sai mais barato. Aposta. Aí na Loto Fácil. Você ganha com 11 pontos. Que é premiação fixa. 11 pontos. É o valor. Do prêmio é 5 reais. Quem faz 11 pontos. Ganha fazendo 12 pontos. O valor do prêmio é 10 reais. Premiação fixa também. Ganha fazendo 13 pontos. Premiação fixa também. O prêmio é 25 reais. Ganha acertando 14 pontos. O prêmio vai depender do tanto de acertador que tem. Se está acumulado ou não. Quanto mais acertador tiver. Dos 14 pontos. Menos vai ser o prêmio. Quanto menos tiver. Mais vai ser o prêmio. Se tiver mais acumulado. Maior vai ser o prêmio. E 15 acertos. É o prêmio principal. Tem que acertar todos os 15 números. Que foi sorteado. Para ganhar o prêmio principal. A aposta simples da Loto Fácil é 2,50. Marca os 15 números aqui. E só marca aqui embaixo. Que está jogando com 15 números. Essa aposta é 2,50. Aí se quiser fazer surpresinha. Que o sistema vai escolher os números para você. Marca aqui. Se quiser fazer teimosinha. Que é para participar de mais concurso. Com o mesmo jogo. Marca aqui. Quanto mais surpresinha fizer. Mais caro é o jogo. Mais teimosinha fizer. Mais caro vai ficar o jogo. Mas a aposta é simples. Você escolhe 15 números. Marca 15 números. E marca aqui. E marca aqui. Que está jogando com 15 números. Essa aposta. É aposta simples. Custa 2,50. Essa é a Loto Fácil. É isso aí galera. Se gostou do vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Valeu galera.